Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E estou correndo aqui com o Golf R 2021, carro de DLC, só que esse aqui é 2019, eu sei que o pessoal vai corrigir aí nos comentários. E para quem não sabe, eu faço lives todos os dias na Twitch a partir das 20h30, tá? Se você quiser trocar uma ideia comigo, trazer alguma informação, quer correr comigo também, igual eu estou correndo aqui com a galera, é só aparecer na Twitch. Toda quinta-feira, meio-dia, eu faço os eventos sazonais e depois eu trago aqui para o YouTube, tá? Se você é novo no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma dica de Forza Horizon 5. Inclusive, aí na descrição do vídeo tem uma lista de dicas, com lista de top carros, com configuração de tonagens, dicas de assistências e muito mais. Então fica ligado no canal para você não perder nada, você que curte Forza Horizon 5. E na última sexta-feira a gente estava trocando uma ideia, apareceu um dos seguidores lá e trouxe uma informação que eu fiquei impressionado. Quem tem assinatura Game Pass Ultimate está vinculado a EA Play, então você vai poder jogar o grid, testar o grid 10 horas de gameplay a partir do dia 22, que é amanhã. Eu achei interessante porque, pelo que eu vi, quem comprou o grid vai poder jogar só dia 25. Eu vou confirmar essa informação, porque se a gente poder jogar o grid a partir do dia 22, até quem comprou o grid, né? Eu posso pegar o grid a qualquer momento e eu já vou mandar baixar para a gente jogar. Só que eu quero fazer uma live bem especial no sábado, só de grid, correndo com a galera. Então se você poder economizar um pouco das suas horas aí de gameplay, segura até sábado para a gente jogar durante as nossas lives da Twitch, a gente fazer algumas corridas online. Lembrando que o grid vai poder jogar até quem é do Playstation, também vai poder jogar com quem tem Xbox. Lá a gente vai poder fazer corridas também, igual aqui no Forza Horizon, a gente tem aquele modo Event Lab, que você faz as corridas. Eu vi que no Dirt Rally 5, né? O Dirt 5 tem essa opção também. Então é um jogo bem interessante para a gente sair um pouco da rotina, pegar um jogo que não tem uma física ruim, tá? Então se você já tem a Xbox Game Pass aí, você está vinculado, é a Ultimate, tá? Que está vinculada à EA, você vai poder pegar o grid para testar a partir de amanhã. Então testa com carinho, faz uma análise certinha da física do jogo, vê se realmente compensa, se vale a pena comprar, porque é só um teste de 10 horas. Eu achei interessante porque é muito tempo, eu espero que nesse teste, esse beta, esteja com tudo liberado, principalmente para a gente fazer algumas corridas online aí no sabadão aí, dia 26. Eu quero começar a live a partir das 7 horas da noite. Então fica ligado, se você resolver comprar o grid, ou se você resolver comprar a assinatura Game Pass Live Gold, aproveita e compra com o meu link da Global Cars que está na descrição para você me ajudar. Vamos para mais uma corrida online, agora a gente vai de Lamborghini SVJ, lembrando que eu fiz a configuração de tunagem da SV, trouxe aqui para o canal, o pessoal curtiu muito. Ela ficou uma versão bem melhor do que essa, essa aqui é mais para manobra, a outra tem um pouco inferior a manobra, mas nada grave, mas tem muito mais velocidade. Então dá uma conferida, lembrando, na descrição do vídeo aí para você que é novato, tem várias dicas aí para você aproveitar melhor o jogo, tá? Eu estou vendo que tem muita gente perdida, então aqui no canal você não vai ficar, é só clicar na descrição, tem uma lista de dicas para você que é novato. Olha só, dia 22 agora a gente vai ter outro que eu chamo de lançamento, né? A Seto Costa Competizione vai trazer uma atualização para consoles da nova geração, Xbox Series S, Series X. É um jogo que eu considero um lançamento porque, primeiro, ele chegou para a gente aí no Xbox One, muito mal otimizado, eu devolvi o jogo, eu tinha comprado ele, um jogo que vem com um preço bacana, ele está custando 100 reais, ele é um jogo que oferece carros oficiais de corrida, é um jogo que está acima do Simcade, que é Forza Motorsport e Gran Turismo, só que ele chegou muito mal otimizado para os consoles e agora ele vai ter uma atualização bem depois. É um jogo que, para console, ele chegou atrasado, atualização atrasada, mas como é um jogo que ele quer ficar sendo um jogo tipo iRace, ele quer ficar no mercado, não quer trazer um A Seto Costa Competizione 2, então é um jogo que é atemporal, né? É um jogo que você pode aproveitar quando você quiser. Ele chegou muito fraco para o console, veio querendo brigar com Forza Motorsport, obviamente não dava porque Forza Motorsport é muito alta, rodando a 60 FPS. A Seto Costa Competizione chegou caindo muito FPS, um gráfico muito serrilhado e agora ele está muito bonito, principalmente nos consoles da nova geração. Então, se você tem um jogo, vem jogar comigo, você do Xbox One, Xbox Series S, Series X, vem correr comigo porque eu vou comprar ele, porque os vídeos que eu vi me motivou a querer comprar esse jogo para a gente ter mais uma opção de jogo aí. Lembrando que no começo eu vou jogar no controle e depois eu vou arrumar alguns acessórios aqui para eu tentar encaixar um volante no meu mini quarto aqui para eu jogar com o volante também. Mas no começo eu vou jogar no controle, eu gostei, vou trazer alguns vídeos também aqui para você ver como que é a pegada do Asseto Costa Competizione no controle também, para você tirar suas dúvidas, beleza? E se você resolver comprar, não se esqueça de comprar lá na Global Cards com o meu link que está na descrição. Vamos para mais uma corrida online, agora a gente vai de Audi RS4, um carrinho que eu gosto, acho muito bonito esse carro, principalmente com aquela pintura de nardo que eu vou deixar na capa do vídeo provavelmente. Eu gosto de fazer esses carros casuais, principalmente porque eu corro com os seguidores aí que aparecem nas nossas lives da Twitch. Então se você é novo aí no canal, aparece lá se você quiser correr com a gente para não passar raiva no modo online, beleza? Lembrando que provavelmente no próximo mês a gente vai ter um modo online melhor, Então vai ser melhor ainda porque a gente pode colocar 12 pessoas no comboio e procurar a sala que a gente quiser, que é uma coisa que não tinha no Forza Horizon 4. Olha só, vamos falar aqui sobre essa temática do Forza Horizon 5 agora que é a Copa do Mundo, né? Que a gente está tendo aí a Copa dos Carros de cada país. E tipo assim, teve um reboliço lá no Twitter oficial, o pessoal ficou muito bravo com o pessoal do Forza, por quê? Primeiro eles colocaram uma pista lá de um novo carro, um possível carro novo, colocou um quebra-cabeça lá de letras, eu vou chamar assim. E esse quebra-cabeça, ele revelou que vai chegar um nismo para o jogo e todo mundo ficou empolgadaço, todo mundo ficou feliz. Nossa, finalmente meu sonho era um Nissan GTR da Nismo, é um Nissan GTR da Nismo aqui no jogo. Aí beleza, todo mundo empolgadão, aí de repente eles começam a revelar os prêmios dessa Copa, né? Da temática do evento sazonal do Forza. Aí um dos carros que liberou lá, para a gente ver qual que era o prêmio, era o Nissan GTR L-M. Esse carro já tem no jogo e parece que ele é da Nismo, né? E o pessoal juntou isso, esse Nissan é da Nismo. Então quer dizer que aquele quebra-cabeça que a gente montou lá é para descobrir um carro que já tem no jogo. Aí o pessoal ficou puto. Aí a galera começou a xingar no Twitter, começou a ficar bravo com o pessoal do Forza. E eu acho que o pessoal do Forza falou, Ih, rapaz, eu acho que a gente fez alguma coisa errada que o pessoal não gostou. Parece que eles estão na Disney, né? Tem hora que eles dão uns prêmios no evento sazonal, que é tão fácil de comprar na loja. Um Rimac, por exemplo, é um carro que você compra na loja. Poderia colocar uns carros de roleta, né? Que não tem como comprar na loja e você só pega na roleta ou no leilão. Eu estou vendo que eles estão segurando muitos carros. Uma estratégia bacana, que nem a Lamborghini SVJ, para quando liberar dar aquela bombada. Beleza, agora botar uns carros assim. Esse GTRLM, até o AR12 Game, ficou bravíssimo. Só que aí depois, no outro Twitter, eles falaram, Ó, essa pista que nós liberou aí não é da Copa do Mundo. Ou seja, realmente está vindo um Nissan Danismo novo aí para o jogo. Agora, não sei se é agora ou deve ser no próximo update. Que vai vir lá para o dia 2, dia 5 do mês de março. Qual Nissan você acha que é? Eu estou torcendo para ser um GTR Danismo. Pode vir um qualquer outro. Eu vi que o pessoal estava comentando que não pode ser o Sentra, né? Que eles disseram que é um carro realmente novo no jogo. A gente, se eu não me engano, teve o Nissan Sentra Danismo no Horizon 4. Deixe aí nos comentários se eu estiver errado. Vamos sinalizar de golfão novamente, só que classe B. Eu fiz um teste com esse carro aqui com pneu de drag. Eu coloquei um pneuzão de drag nele, baseado naquelas dicas de configuração de tunagem que eu... Tá aí na descrição, que eu trouxe aqui no canal. Eu coloquei pneu de drag. O nível de aderência dele continuou bom para a classe B. Aí deu para a gente colocar mais peças de potência. Como você está vendo aí, a arrancada dele está bem boa, tá? E eu coloquei a pressão de pneu bem alta também, né? Porque pneu de drag é muito molenco. Então eu coloquei a pressão de pneu bem alta para ele ficar um pouco mais arisco esse pneu. E ficou até bacana. Recomendo você testar. Olha só. O Forza lançou mais uma pista. Aquele quebra-cabeça de letras, tá? Vou chamar assim. Não sei o nome daquilo. E tipo assim, esse quebra-cabeça era para revelar o carro do próximo update que deve sair lá para o dia 5 de março, né? E saiu um Toyota Trunda. Nunca ouvi falar nesse carro. Se você já ouviu falar nesse carro, deixe aí nos comentários. Beleza. Revelou esse Toyota Trunda. Aí o pessoal da live já falou. Muka, você lembra aqueles carros que tinham vazado que o Forza não revelou nos próximos updates? O Toyota Trunda estava no meio desses carros. Então provavelmente esses carros devem vir para a gente ou nesse próximo update ou no update aí, sei lá, do mês de abril, por aí. Ou pode vir no próximo agora um desses carros aqui. Porque já foram descobertos os arquivos desses carros que eu vou falar para você. Maldi RS4 Avanti 2018. Um Maldi RS5 que eu sou fã demais. 2018 a gente tem um modelo aqui no Forza só que é antigo. Tem também M8 nesses arquivos, tá? Pode ser que venha agora ou lá ou depois. Tem aquela Ford do Brian, sabe? Do filme Veloz e Furiosa. Aquela vermelhona lindíssima. Eu sou fã demais desse carro. Quero muito esse carro no jogo. Tem um Mini Cooper também. Uma edição semi-pista melhor do que a gente tem no jogo. Provavelmente vai ser OP na classe A. FWD. Aí tem esses Toyota Trunda aí. Tem o RUNER da TRD. Que eu nunca ouvi falar nesses modelos da Toyota. Forza deve gostar muito de carro SUV. Ou deve vir de graça para a gente, né? Desses carros aí, deixa nos comentários qual que você gostou mais. Agora, eu estava meio desconfiado desse vazamento. Mas agora, depois que o Toyota Trunda, né? Que foi revelado lá, confirmado que vai vir no próximo update. Baseado no quebra-cabeça. Ele vai vir e ele está no meio dos arquivos de vazamento. Com esses outros carros aqui, cara, eu acredito que pode ser que vão ser DLC e alguns carros eles vão vir no evento sazonal. Então, a gente não sabe como que esses carros vão chegar. Provavelmente, eu acredito que a M8 vai ser de DLC, essa M8. Provavelmente, também o Mini Cooper. O Audi RS4, né? 2018. E o restante, as caminhonetes aí. Devem vir um monte de caminhonete no evento sazonal. Mas eu não sei. Deixe nos comentários o que você acha, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like. Manda um salve nos comentários. E se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nenhuma dica de força aqui no canal. E até o próximo vídeo.